Atacante Everaldo, que pertence ao Corinthians, chegando ao Fortaleza? Que história é essa? Mais uma proposta pelo atacante Yuri César, de um clube do exterior. E o Tricolor segue preparação, visando o Clássico Rei desta quarta-feira. Tudo isso e muito mais, aqui no Giro BL. Salve, salve, nação Tricolor, Dudu Damasceno na área, para mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube, nesta terça-feira, 1º de setembro de 2020, véspera de Clássico Rei, amanhã tem Clássico Rei, Fortaleza Ceará, 7 horas da noite, e hoje, 1º de setembro, aniversário do meu pai, do meu coroa, Carlinhos, que eu amo tanto, que me ensinou a ser Fortaleza, né? Então, nada mais justo que, nesse 1º de setembro, eu homenageá-lo, nesses Giros de Notícias, logo, seis de um aqui para você, tá? Então, peço logo, tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, é super importante, rapidinho, tu faz isso, vai lá, curte o vídeo, curte o vídeo e se inscreve no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito, e manifeste a tua opinião lá nos comentários. Dá parabéns aí para o meu pai também, cuida, dá parabéns aí para o Carlinhos. Vamos lá, na primeira notícia desse Giro, é sobre Everaldo, atacante Everaldo, de 27 anos, que pertence ao Corinthians, né? Ele surgiu muito bem no Fluminense 2018, está no Corinthians desde o ano passado, teve seu nome vinculado ao Fortaleza pelo GloboSport.com, tá? O GloboSport.com trouxe que Fortaleza e Ceará disputam a contratação de Everaldo, né? Ele é um jogador que atua pelos lados do campo, né? Atacante, alguém que o Fortaleza está precisando, né? Ainda mais com a saída do Maxon, a gente tem hoje para os lados, né? Osvaldo, Fragapane, Yuri César e quem mais? Romarinho, né? São essas quatro opções para o lado. Sendo que o Fortaleza utiliza muito esses jogadores, talvez uma peça de reposição seja necessária, né? A diretoria do Fortaleza não confirma nem nega essa negociação, tá? Então, é um bom indício que esteja acontecendo de fato, né? O Corinthians não quer contar com o jogador que não vem dando certo por lá e poderia ser um bom nome, né? Claro que dentro da nossa realidade financeira, do nosso patamar, se ele chegar ali e se adequar ao salário que o Fortaleza pode dar, né? Que não é muito, ainda mais nesses tempos de pandemia, já que na teoria ele não seria o titular da posição massa, né? Ele, de novo, surgiu muito bem no Fluminense lá em 2018, dando algumas assistências e não se encontrou no Corinthians. Seria uma chance dele deslanchar novamente na carreira, né? Se ele vier, massa, a gente atualiza para vocês, mas a informação de momento é essa. Fortaleza e Ceará, o clássico rei, na disputa pelo Everaldo. Everaldo, de 27 anos, jogador do Corinthians. Você conhece Everaldo? Gostaria de tê-lo aqui no Fortaleza? Sim ou não? Diz lá nos comentários. Se gostaria de ter Everaldo, coloca assim, comenta assim. Contrataria o Everaldo? Se não, não traria o Everaldo, que eu vou entender aí o que vocês querem, tá? Segunda notícia desse giro BL é quanto a Yuri César, né? Yuri César, numa notícia trazida pelo Vene Casagrange, né? Que é um jornalista lá do Rio de Janeiro, que entende tudo de bastidor de Flamengo. E ele trouxe que o Al Ain, um clube lá do Emirados Árabes, né? Al Ain do Emirados Árabes, ofereceu 2 milhões e meio de euros ao Flamengo pelo Yuri César, né? Que dali 15 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do Yuri César. E foi prontamente negado, foi negado essa tentativa do clube árabe de contar com o Yuri César, tá? Yuri César, que teve seu vínculo renovado com o Fortaleza até o final da temporada, 2020-2021, né? Que vai acontecer em fevereiro de 2021. O Yuri César, enquanto ele estiver aqui, enquanto ele estiver contrato com o Fortaleza, o Leão tem direito a 10% da sua multa. Vamos supor que o Flamengo aceitasse esses 15 milhões de reais. O Fortaleza teria direito a 1 milhão e meio de reais por conta da vitrine, né? Por ter colocado o jogador ali nos holofotes, né? Ele que chegou aqui como uma grande aposta do Flamengo, né? Nunca tinha tido espaço, perdão aqui, esses mugangos aqui tentando não espirrar e ir te atacando, né? Ele não tinha muito espaço no Flamengo, jogou até a Taça Guanabara por lá, mas é aqui no Fortaleza que ele está tendo oportunidades e indo muito bem, né? Ainda não se firmou como titular, mas é um atleta que, como até o próprio Rogério César falou na última entrevista coletiva, se ele não for titular, ele vai entrar em todas as partidas porque é um cara diferenciado demais, tá? Que chegue uma proposta ainda maior futuramente e que o Fortaleza consiga lucrar também com o Yuri César, tá? Lembrando que o primeiro foco é ele entregar dentro de campo, que ele consiga fazer gols, dar assistências, levar o Fortaleza a uma competição sul-americana, a uma competição internacional novamente, já seria bacana. Se conseguir render dinheiro, meu filho, melhor ainda, tá? Então é isso, Yuri César teve proposta negada, né? Na verdade, o Flamengo negou a proposta pelo Yuri César de um clube árabe por 15 milhões de reais. 15 milhões de reais o Flamengo não quer, já negou até proposta maior, tá? E o Fortaleza segue preparação para enfrentar o Ceará amanhã. Amanhã tem Clássico Rei, 19 horas na Arena Castelão, tá? Temos algumas dúvidas ainda, né? Jackson, Quinteiro e Tinga ainda serão reavaliados, tá? A assessoria de comunicação do Fortaleza confirmou na noite que os atletas ainda passarão por avaliações e reavaliações para saber se poderão estar ou não aptos para enfrentar o rival amanhã, tá? A gente não sabe ao certo, é sempre quando tem grande dúvida, né? Quem vai jogar ou quem não vai jogar no time do Senna, né? Ainda mais com esses problemas físicos, né? Aí que a gente fica na dúvida mesmo. Mas quem falou com a imprensa foi o Marlon, né? O Meia Marlon, que na última partida atuou como volante. Ele falou com a imprensa coletiva. E assim, cara, é um jogador muito voluntarioso, tá? Que, de novo, ele não vai ser o Romarinho, ele não vai ser o Oswaldo, mas ele entrega um papel tático e o técnico Ojecene gosta bastante, tá? Se você assistiu até esse momento do vídeo, eu convido você a assistir a coletiva na íntegra do Marlon, que eu vou deixar a seguir. Mas comenta o que você acha do Marlon. Se você acha que o Marlon é útil, tá? Nem que o Marlon é bom jogador, que ele é craque, não. Coloca Marlon é útil. Ou se você acha que não, coloca que o Marlon não é útil, que o Marlon é inútil. Enfim, tá aberto aí para a sua interpretação, beleza? Rapaziada. Então é isso, ó. Curtam o vídeo, assistam a coletiva do Marlon e deixem a opinião de vocês no comentário. Valeu! Bem, entrevista coletiva com o Meia Marlon. Pergunta do Ivan Bezerra. O Marlon, como você mantém o foco no seu trabalho, sabendo que não é o titular absoluto, mas sempre, quando é preciso colaborar em diferentes funções, você colabora com o grupo? É, eu acho que o jogador tem que estar sempre preparado, né? A oportunidade, ela não vai avisar o dia, a hora, a data, onde que vai ser. Então, o atleta profissional, porque são 10 que jogam, mais o goleiro 11, e o nosso elenco hoje é o quê? 30, 30 atletas, 28, 29 atletas. Então a gente tem que estar preparado, sempre focado, sempre trabalhando, para quando a gente ter essa oportunidade, para a gente corresponder da melhor maneira possível. O Sérgio Silva, da Rádio Líder FM 92.1. O Marlon, treinador Rogério Seno, tem como homem de confiança por sua versatilidade e obediência tática. Embora que por muitas vezes há torcida em uma parcela da imprensa, não pouco críticas, quanto você não conhece, tem uma das diversas funções que são atribuídas. Qual a sua autoanálise quanto à contribuição que dá ao grupo? Eu acho que desde quando eu cheguei aqui, eu sempre entrei em campo, sempre vesti a camisa do Fortaleza, sempre contribuí da melhor maneira possível. Eu acho que às vezes a gente confunde um pouco quem está do lado de fora, seja o torcedor, seja a parte da imprensa, eles confundem um pouco na maneira às vezes que a gente está jogando. Por exemplo, se eu entro numa ponta direita, eu não vou fazer o que o Romarinho ou o que o Oswaldo faz, que são jogadores de um contra um, que são jogadores de mais habilidade. Então eu jogo numa mesma posição, mas faço funções diferentes dentro do mesmo esquema tático. Então, às vezes o torcedor acha que vai sair o Romarinho, vai entrar o Marlon, vai ficar no mesmo ritmo, ou a própria imprensa. Mas são sistemas totalmente diferentes, são características totalmente diferentes, sendo que para um jogo, se o Rogério falar para o Romarinho fazer o que eu faço, ele vai ter também dificuldade de fazer. Então é mais ou menos isso que eu vejo, que eu faço essa comparação. E na contribuição, o Rogério sabe que eu estou aqui sempre para contribuir, sendo de lateral, sendo de volante, sendo de meia, sendo de ponta direita, ponta esquerda. Eu vou estar sempre aqui para dar o meu melhor em prol do Fortaleza. O Carlos Cassiano, da Rádio Clube AM, mais uma vez o Ceará pela frente, no último confronto derrota. O que fazer para não passar por isso de novo na quarta-feira, uma vez que o time vem bem dentro da competição, sem perder a quatro jogos? Importante, né? Importante a gente reencontrou o caminho da vitória, não perdemos a quatro jogos dentro do Campeonato Brasileiro, daí é um número importante. É um clássico, é sempre uma decisão, é sempre, ainda mais aqui no Ceará, duas equipes que estão na Série A, que estão brigando. O Ceará também vem de uma vitória fora de casa, então vai ser um jogo importante, um jogo atento. O último jogo que nós perdemos foi num detalhe, no meu ver, o nosso time ficou mais com a bola, a gente conseguiu criar mais, infelizmente a gente saiu com a derrota, mas daí serve de aprendizado, para que se Deus quiser, na quarta-feira, a gente possa impor o nosso jogo, que a gente sempre impõe, e se Deus quiser sair com resultado positivo. Roberto Adriano, da Rádio Meio Norte, FN, e Marlon, para você, o que significa jogar o clássico rei? É, um dos clássicos mais importantes do futebol brasileiro, o clássico rei é sempre bom de jogar, é sempre bom vencer, então a gente vai entrar do mesmo jeito, focado sempre em busca da vitória, e realmente é sempre bom jogar um clássico, e ainda mais sair vencedor desse clássico, que eu tenho certeza que a gente vai buscar esses três pontos. O Jorge Telmo, da Rádio Aval e da Fieri, também da Rádio Metropolitana, Marlon, o que você achou da sua atuação, a autoanálise da sua atuação do passado, o que é que é diferente, o que é que é o diferencial para vencer o clássico rei? Não entendi, para ele... O diferencial para vencer o clássico? Ah, a primeira pergunta, como foi na minha passagem, a autoanálise, não, eu achei que foi bem o que o Rogério pediu, a equipe do Bragantino, ele, o lado mais forte deles é o lado direito, com o Arthur, com o Tubarão, e a gente pôde fazer uma boa marcação ali, conseguimos jogar também, fizemos um placar elástico, e a outra do Ceará é... O Ceará, o que é que é o diferencial para vencer o clássico? Diferencial? Ah, acho que é entrar focado, entrar determinado, a gente tem nossa proposta de jogo, a gente sabe como nosso time entra em campo para jogar, acho que é colocar mesmo nosso método de trabalho, e se Deus quiser, está num dia iluminado, para as bolas entrarem, para a gente sair vencedor. O Aluísio Lima, da Rádio Sução, que representa para você a moral e a confiança, e o apoio que o Rogério senti lá. Ah, isso daí é de suma importância, né, a gente ter a confiança do nosso treinador, sempre que precisa, e ele também poder confiar na gente, né, para exercer funções como volante, ou como ponta-direita, ou até como lateral-direita, que eu já joguei, isso daí é de extrema importância, a gente entra também com uma tranquilidade maior, que sabe que tem a confiança dos nossos companheiros, e também da nossa comissão técnica. O Anderson Azevedo, do Futebolês, ano passado o Clássico foi decisivo para o posicionamento final dos dois times. Fortaleza embalou na reta final. Você acredita que mais uma vez o resultado passa a fazer diferença, mesmo sendo disputado ainda no início do campeonato? Acho que o Clássico, ele pesa bastante, né, o Clássico ainda mais aqui no estado do Ceará, ele pesa bastante entre Ceará e Fortaleza. Então, tem um peso grande. Eu acho que no ano passado, se não me engano, a gente estava com 36 pontos, eles também estavam com 36. Depois dessa vitória, a gente embalou e batemos Sul-Americana, quase batemos Libertadores. Então, é difícil dizer, por causa que se a gente vencer o Ceará, a gente embalar, né, é muito, acho que vai, é a sexta rodada, a sétima rodada, né, a sexta rodada. Então, acho que é muito curto ainda, mas o Clássico, ele tem um peso muito grande. Então, vamos fazer de tudo para vencer, e se Deus quiser, sétima, né, e se Deus quiser, a gente vencer, para ter uma sequência ainda maior nesse campeonato, nesse início de campeonato. Tá, o Jorge Bruno, do Portal Show de Esportes, Marlon, você na esquina do Rogério, está, sim, jogador coringa. Tem uma posição que você rende melhor, ou em todas você, se adeve que seja melhor? Não, acho que, igual eu falei, eu sempre estou aqui para ajudar o Fortaleza, né, Fábio, onde que o Rogério precisar para me colocar, para mim poder exercer a função, ou de ponta, ou de lateral, ou de volante, eu vou estar preparado, mas a função que eu gosto mais mesmo é de segundo volante, né, e daquele volante do lado a lado que a gente vê o jogo mais de frente, né, é uma característica minha também de marcar e conseguir jogar, mas o que precisar de ponto esquerdo, ponto direito, se precisar de goleiro também, a gente quebra o galho e vai também. Como é que foi jogar ao lado do Felipe, dos jogadores que eu sinto uma amizade muito próxima aqui, internamente, e depois ao lado do Eners, outro jogador que você também é bem próximo, como foi esse jogo para você, exatamente ao jogar ao lado do Felipe e depois ao lado do Eners? É, eu e o Bola, eu e o Felipe, a gente tem uma amizade muito grande fora do campo também, a gente concentra junto, enfim, e então a gente tem uma liberdade maior, né, tanto de cobrar, como de elogiar também, e ele também, por estar jogando mais na posição há mais tempo, ter mais ítimo, ele também pôde me posicionar um pouco melhor, então foi muito bom, né, e depois o Ederson também é um cara experiente também, que também joga de volante, joga de meia, joga como segundo atacante, pôde entrar ali também e começar a jogada do terceiro gol, então foi muito bom isso, é muito bom essa amizade que a gente tem fora, a gente também levar para dentro de campo. Obrigado.